Essa é a Annelise, já conhecida aqui do Jornal Local. Em janeiro, nós mostramos o drama dela e da família. A Annelise precisava de uma cirurgia no coração, por causa de um problema de saúde conhecido como sopro. Tem dia que ela come, tem dia que não. Às vezes ela fica muito cansada, que ela não consegue nem mamar no peito. Para que a cirurgia da Annelise fosse realizada, ela dependia de uma vaga na UTI. Foram meses de espera e muita agonia para a família. A Annelise não teria muito tempo. A cirurgia era a esperança para continuar vivendo. A tão esperada vaga surgiu. Alívio para a família que não se conteve em emoção. Eu estou feliz. Nossa, eu fiquei muito alegre. Chegou, eu chorei de alegria quando surgiu a vaga na UTI para fazer a cirurgia. Eu pensei que ia demorar mais, porque tanta criança que tinha na frente. Então, eu fiquei muito feliz. Vale lembrar que ela entrou na justiça, gente, dez vezes. E não conseguiu. Depois que a gente mostrou no jornal local, foi que você conseguiu, né? Foi. Depois que passou no jornal e tudo, aí que consegui. Depois de dois dias, veio a vaga. Agora sim está feliz, né? Com certeza. Estou muito feliz de estar em casa. E a respiração dela antes estava um pouquinho comprometida por causa do sopro. Mas agora está tranquila. Graças a Deus, ela já está bem melhor. Bem, Deus, ela é melhor a cada dia mais. Agora é vida nova para a Annelise. A dificuldade em respirar desapareceu. Assim como as noites mal dormidas da família, que esperou tanto por esse momento. A gente também fica satisfeito em voltar aqui e poder contar um final feliz. Obrigada. 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 Obrigado.